Falta pouco, moleque, o título é nosso, caralho! E campeão! 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 Vai, Política! Sai, Zika! Sai, Zika! Quatro minutos, quatro minutos, já vai acabar, já vai acabar, é nosso! Não valeu! Não valeu! Esse bom pedido! O que é o Brasil que eu tenho? Só se for as mil! Tu és orgulho! Dos dois cortiços do Brasil, mora o topo! Seu passado é uma bandeira, seu presente é uma lição! Ligo nos entes primeiros, com o nosso forte reto! Chegou! 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 Política grande, sempre altaneiro! És o Brasil que eu quero! Sai Zika! 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 Eu vou! Vou pra Bahia! Aceite a chama do terreiro de ar! O de ar! É a força da magia! Que me arrepia e se espalha pelo ar! Eu vou! Eu vou! Vou pra Bahia! Aceite a chama do terreiro de ar! O de ar! Sai Zika! 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 Mulher! Eu! 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 É o! Eu! 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 A gente é Coriça, aqui é Coriça, porra! A gente é Coriça, porra! A gente é Coriça!